Olá amigos, conforme o prometido, vou falar um pouco do método das notas auxiliares. Ora, o método das notas auxiliares consiste em tocar melodia e harmonia ao mesmo tempo, sendo que quando estamos a fazer apenas um acorde normal, como é o caso do Dó, vamos designar este acorde por C. Quando estamos a fazer o outro acorde, posição aberta, vamos designá-lo por G, G de Gato, G. Então, as notas depois que constituem as melodias que nós executamos, são em boa parte, fazem parte, na maioria dos casos, do acorde que estamos a fazer. Ora, então, por exemplo, a ribeira vai cheia, cuja melodia é... Fazendo pelo método das notas auxiliares, eu toco desta forma. Se, 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 se Quando falamos em cifra C ou G, temos a posição apenas assim. Isto é C, isto é G. Quando falo em Ré, estou a contar com aquelas notas que fazendo parte da melodia da canção, não fazem parte do acorde. E então eu chamei-lhes notas auxiliares. E por isso chamei este método, método das notas auxiliares. Onde predominantemente temos os acordes a fazer a melodia, mas fazendo com a técnica de melodia mais harmonia. E depois temos as notas. Neste caso seria... Tocando agora sem cantar. Depois para ganhar fluidez é praticar. Na descrição do vídeo deixarei esta cifra, esta notação, para podermos todos depois executar durante as nossas práticas. Até já. Agora vou fazer a rosinha, que é o segundo tema aqui pelo método das notas auxiliares. A rosinha, que sabem que cantamos desta forma... Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Oh, minha rosinha, eu hei te amar... Briar ao sol de luta e luta e luta... Luta e luta, luta e luta... Oh, minha rosinha, eu hei te amar... Agora, para fazer com o método das notas auxiliares, seria assim, a parte do Lai, 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 C, C, Fá, Fá, mantenho o ambiente armónico de Dó, C, que chamo C, e depois o Fá, faço a nota de que preciso, com os dedos que sobram, não é? C, C, Fá, Fá, C, Ré, C, B, Lens, C, C, Fá, B, Sol, Sol, Fá, me, G, C, C, Fá, Fá, C, Ré, C, B, E agora reparem, vamos fazer, no quinto espaço, o C, a que vamos chamar C5. Este pode ser o acorde de Dó no quinto espaço. Temos Dó, Mi, Sol, apanhando três notas, três cordas, aliás, ou apenas duas. Então o que posso fazer? C5, chama-se C5, vou designá-lo por C, por uma questão de conveniência no canto. Reparem. C, Lá, Lá, C, Lá, C, C. O Lá é aqui no sétimo espaço da primeira corda. C, Lá, Lá, C, Lá, C, C, Fá, C, B. C, Lá, C, Lá, C, C, Fá. Apenas nota 26, mantenho a meia barra no quinto espaço, mas depois faço a nota 26, que é um Fá. Aqui. Agora, vou tocar as duas partes sem cantar. Apenas nota 26, mantenho a meia barra no quinto espaço, mas depois faça no sétimo espaço. E agora... A seguir, vou tocar um outro tema, que é o alecrim. O alecrim já vamos ao quarto grau, reparem. Com os dedos que tenho, faço a base harmónica, o acorde, de que preciso. E com os dedos que sobram, faço as notas que a melodia exige. Então, vamos fazer apenas a... Da voz mais alta, meça em sol. Posso fazer o alecrim assim, há várias opções. Da voz mais alta, meça em sol. 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 Bom, vamos fazer o alecrim. Então, analisemos. Começo num ambiente harmónico de Dó e com os dedos que sobram faço as notas de que preciso. Então, tenho em ambiente harmónico de Dó, C. E as notas que vou procurar são estas duas. Sol, Fá, C, C, B, C. Sol, Fá, C, B, Fá. Sol, Fá, C, B, Fá. Sol, C. Sol, Fá, C, C, B, C. Sol, aqui o mundo de ambiente harmónico. G7, que é D, mas nota Fá. A, Mi, Fá, Sol, Fá. A, Mi, Fá, Sol, C. C, 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 F. Já estou no ambiente harmónico de Fá. F, F, Sol, F, C, 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 Fá. C, 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 Fá, C, G, Fá, Mi, Fá, Mi, Fá. Então, o princípio geral é este. Sempre que a nota está contida no acorde, da posição simples do acorde, em apreço, nós designamos pela cifra, pela nomenclatura inglesa. Isto será um F. Não dizemos acorde de Fá. Neste método das notas auxiliares, chamaríamos F. Portanto, seria C, 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 F, 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 C, F, 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 Sol, F, C, 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 Fá, C, G, Fá, Mi, F, E, C. E foi o alecrimo. Método das notas auxiliares. Agora, por fim, vou tocar o tema Somos Livres, uma parte do tema Somos Livres, de Hermoinda Duarte. Um tema a propósito do 25 de Abril de 1974. E temos então, com Somos Livres, esta possibilidade. Método das notas auxiliares. Me, 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 me. Sou FFC, faço CGB, me, 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 me. E pronto, espero que tenham gostado destas 4 canções com o método das dotas auxiliares e conto com a boa prática de todos vós. Até breve e se gostarem subscrevam este canal e divulguem este método que é uma forma muito eficaz de aprender cavaquinho pelo método das notas auxiliares e com o dia mais harmonia. Deixarei também aqui o produto digital que criei durante a pandemia que se chama Cavaquinho Português Curso Básico. Portanto, se quiserem informações carreguem nos links que virão abaixo deste vídeo. Até ao próximo vídeo e boas práticas para todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí